Ricardo, esse Ricardo, olha, eu vou te falar uma coisa. Cadê a música Natalina, Ricardo? Ah, foi? Avisa aí, então, que eu quero música Natalina pra essa segunda. Falta uma semana para o Natal. Jingle Bell, Jingle Bell, acabou. Não pode ser dessa música do Acabou o Papel, não, gente. Bom dia! Eu já posso desejar Feliz Natal hoje, Natal? Falta uma semana para o nosso dia maravilhoso, que é o nosso Feliz Natal, nosso Natal lindo, que eu adoro. Estarei de folga, mas no ano novo a gente já começa junto, todo mundo aqui ao vivo no nosso programa da comunidade. Um grande beijo pra você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Vai lá na página do Facebook, dá aquela curtida, segue também o nosso Instagram, arroba programa agora, segue lá, pode curtir as fotos também, não tem problema nenhum não, fica à vontade, tá, minha gente? Aproveita e acompanha também as nossas promoções e acompanha os bastidores aqui do programa. Então vai lá no seu Instagram, no nosso Instagram e segue programa agora. Gente, eu quero agradecer muito você, telespectador da capital e também do interior do estado. Você que está ligado com a gente no interior, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por acompanhar a programação da TV Em Tempo, SBT, no Amazonas. Um grande beijo pra Amaturá. A gente dança salsa, tá, gente, quando toca a música. Amaturá, canal 10! Apuí, canal 12! Barcelos, canal 17, hoje tem matéria especial de Barcelos. E todos vocês que estão ligadinhos no nosso programa da comunidade, ligadinhos com a gente aqui todos os dias. Um grande abraço pra vocês do interior, pra região metropolitana e continua assistindo a nossa programação, que a gente está aqui ligado com você. Ah, nem tudo é música, nem tudo é festa. Manda sua denúncia também pelo nosso 994-21-7147. Principalmente você daí do interior do estado, que acha que ninguém está te ouvindo, que acha que ninguém está ouvindo a sua voz. Manda uma mensagem pro nosso WhatsApp, manda uma foto, manda um vídeo que a gente está aqui esperando pelo seu contato. 994-21-7147. E você aqui da capital também manda mensagem pelo nosso 994-21-7147. Fica ligado, tá? Olha, gente, hoje é que dia, hein? 18, né? 18 de dezembro, hoje tem aniversário! Parabéns! Ricardo sempre vai estar procurando lá na mesa, né? Está procurando parabéns, né, Ricardo aí na mesa? Enquanto isso, eu quero mandar um beijo muito especial pra Gleice! Cadê a foto de Gleice? Gleice! Isso aí é depois da escova do Luan, né, Gleice? Olha aí, olha, fazendo o posto da nossa árvore de Natal, lá da direção, hein? Parabéns, Gleice! E essa pessoa que quebra, que não é macaco gordo, mas quebra todos os nossos galhos! Essa pessoa que está aqui com a gente, que vai comprar o meu queijinho na sexta-feira com o Devaldo falha! Essa pessoa maravilhosa, que toda vez que eu chego, me dá um sorriso enorme, mesmo quando está chateada! Mesmo quando está com raiva! Ela dá um bom dia! Parabéns, Gleicezinha! Muito obrigada por tudo que você faz pela gente! Muito obrigada pelos ovos fritos que você já fritou pra mim, que eu adoro! Ela frita o ovo do jeito que eu não aprendi ainda, sabe? Fica assim, meio mole e tal! A Nilza está me dizendo aqui no meu ouvido que o cachorro quente dela também, e a gente também fica passada! Não! Assim, eu gosto de um ovo mexido, mas é um ovo que ela sabe fazer, que fica especialíssimo! Não, é verdade! Não é mentira, não! Quero mandar um outro beijo também, muito especial! Beijo, Gleice! Parabéns, muitas felicidades e muita alegria pra você, viu? Também quero mandar um beijo muito especial para a Ana Carolina! Põe a foto dela aí! A Ana, a Carol, vou chamar de Carol porque sou íntima, é filha da Silvia, essa que está aí atrás dela! E a Silvia é aquela pessoa que mata a nossa vontade do caputino lá no Espaço Amanda! Toda vez que a gente chega lá no Espaço Amanda, eu estive lá ontem, um grande beijo pra toda a equipe do Espaço Amanda, pra Samia, pro Fábio, pra Carlinha, pra Rose, pra todas as meninas lá da unha, que eu não tenho nenhuma preferência, todas são lindas, eu chego lá e faço com todas, porque todas sabem fazer perfeitamente a unha, lindamente, bem, tira bem a cutícula do jeito que eu gosto! E a Silvia é aquela que chega, quer um caputino? Aí eu digo, Silvia, Silvia, não brinque comigo, Silvia, não brinque, traga logo esse caputino! E ela é a mãe da Carol, um grande beijo para a Carol, feliz aniversário, viu? Beijo, beijo, beijo! Agora vem cá comigo, porque a gente falou tanto de bolo, né, tanto de beijo, e hoje a gente tem o nosso bolo da Vovó Tereza, tá aqui, ó, leitininho, né? É de leitininho esse aqui, né? É, porque eu tô vendo aqui, olha, bolo de leite, não é de limão, né, Nisa? Mas não tem problema não, que eu também gosto de leitininho! Não diga alô, diga bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus! Ok? Repita! Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus! 3-3-0-7-39-50, é o telefone que você vai ligar, e você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus! Lembrando que você, que é telespectador do programa da comunidade, vai levar hoje um bolo de leitininho! Bom, já tô aguando, um bolo de leitininho, ah, são três endereços o bolo da Vovó Tereza, tá? Tem no Parque 10, no Parque das Laranjeiras e lá no Dom Pedro, então fica ligado e liga pra gente, 3-3-0-7-39-50. Tem o telefone aqui também, ó, tá? Pra você ficar ligado e pegar os endereços direitinho lá do bolo da Vovó Tereza. É o 994-267-161 e o 982-726-39. 994-267-161. Beijo, Salustiano e beijo, Verônica, que são os proprietários lá do bolo da Vovó Tereza. Vamos começar o dia muito bem informado? Ahá! Olha o que que nós temos aqui. Todos os dias, por 50 centavos, você já chega no trabalho muito bem informado. E quer saber de uma coisa? Comprar logo dois, um você lê com calma e o outro você distribui na repartição, né? Olha aqui, ó, jornal completo. Tem política, economia, cultura, tem polícia. Tudo que é notícia no Amazonas, no Brasil e no mundo, tá aqui no nosso Jornal em Tempo, ó. E a gente traz hoje, viu? Homens são mortos com requintes de crueldade, tortura. É destaque hoje aqui no nosso Jornal em Tempo, onde você encontra todas as informações também online, tá? Acesse o portal em tempo, www.entempo.com.br. Trazemos aqui também, olha, homenagem ao Robério Braga, que foi secretário por mais, acho que quase 20 anos, né? Secretário de Comunicação e agora a Academia de Letras vai ser presidida por ele. É destaque que a gente vai trazer pra você. E o orçamento de Manaus, por falar em política, também vai ser aprovado na Câmara hoje. E no verso do jornal, o que que você encontra? Olha aqui, ó. O cupom da super promoção Ano Novo Casa Nova. Quer entrar o ano com o pé direito? Quer entrar? Já tá participando? O que que eu falei? Gente, desculpa. Secretário de Cultura. Falei o secretário de Comunicação? Não. Robério Braga foi quase duas décadas secretário de Cultura do Estado do Amazonas, tá? E esse ano, quem tá lá na Secretaria de Cultura é o secretário Denilson Novo. Então você que tá aí do outro lado acompanhando as notícias, não vai trocar secretário de Cultura pro secretário de Comunicação como eu fiz, tá? Olha, gente, pra você que quer participar dessa super promoção de fim de ano, nós temos esse cupom que você vai comprar o jornal. Vai preencher o cupom com a resposta por que que você merece levar a pintura da sua casa nova e toda a mobília pra você iniciar o ano com a casa de cara nova. Então você vai comprar a edição, vai preencher o cupom e vai te responder por que você merece sua casa pintada e de mobília nova. Vai depositar em uma das 14 lojas da APA Móveis, na loja de Esmonza Tintas, no iShopping São José e em um dos 5 terminais de ônibus espalhados pela cidade. Então você vai escolher uma das urnas, vai responder e a resposta mais tocante, mais comovente, a gente vai mostrar a história dessa família aqui no nosso programa e a gente vai trazer o resultado da promoção. Você pode depositar os cupons de 3 a 31 de dezembro. Corre, 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 que tá acabando o tempo, viu? E o resultado vai ser no dia 15 de janeiro de 2018. Então fica ligado, essa é uma realização da Rádio Nativa FM na sintonia 95.1 e do nosso Jornal em Tempo. Vamos lá saber o que a gente vai trazer pra você hoje no nosso programa da comunidade, 11 horas e 2 minutos. Vamos pros destaques do nosso programa de hoje e como não podia ser diferente, vamos começar com o trânsito. Trânsito interrompido no Vieira Alves, cratera, isso é cratera, isso é cratera. Uma cratera se abre na rua Pará e deixa o trânsito interditado nessa área. Tudo por conta de um vazamento em uma tubulação de água. Foi ontem, tava bem pequeno, só que as máquinas começaram a chegar, tiveram que identificar onde era esse vazamento. A gente tá acompanhando aí as obras já hoje de manhã. A área tá sem internet, tá sem água. Os restaurantes, os empresários que trabalham ali na rua Pará, as casas, as pessoas que moram ainda ali na rua Pará. Olha que prejuízo! Na semana do Natal, época de confraternizações, que tá todo mundo reservando o restaurante pra se encontrar e confraternizar com os amigos e fazer aquele famoso amigo oculto. Olha só o que que tá acontecendo. É a rua Pará que tá desse jeito. Isso aí já são imagens de hoje e de manhã, viu minha gente? Esse reparo tem que ser urgente o mais rápido possível e a gente vai acompanhar. Vamos trazer também mulher de 46 anos, morre depois de fazer uma cirurgia plástica na Venezuela. O médico que fez o procedimento também operou uma paraense que morreu com perfuração no pulmão durante o procedimento. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também jovem de 18 anos, é executado com um tiro na cabeça em uma área de invasão. Sabe onde? No bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da cidade. Olha aí, um menino de 18 anos. Execução. Tem envolvimento com o tráfico de drogas? Tem. Pode ter certeza que tem. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também. O corpo de homem é encontrado boiando na área da Praia da Ponta Negra, na zona oeste. E a polícia já antecipa que a vítima tinha marcas de agressão física e que provavelmente pode ter sido o caso do óbito. É destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado, mas, obviamente, o corpo vai ser submetido a uma perícia no Instituto Médico Legal pra que seja feito um laudo e se ateste, afinal, qual foi a causa da morte. Vamos voltar pra cá pro estúdio que a gente vai trazer informações de comunidade também hoje no programa, viu? Moradores pedem a reforma de uma ponte. Uma ponte que serve de acesso para estudantes de uma escola, de duas escolas, de três escolas. Não! É acesso para quatro escolas. Olha aí como é que os estudantes atravessam pra chegar, atravessam pra chegar lá do outro lado. Olha só que situação, né? Essa ponte fica na Avenida Rio Negro, no bairro Novo Reino, na zona leste da capital. Que tristeza! Que tristeza! É destaque aqui da capital. Vamos trazer também destaque lá do interior do estado. O prefeito de Barcelos faz um balanço sobre as ações do município em visita à TV em Tempo. A gente vai trazer pra você uma conversa tida com o prefeito de Barcelos pra saber como é que tá o município, quais são as prospecções pra 2018, como é que o município hoje enfrenta, com a economia. Falar da peste, que Barcelos é conhecida mundialmente como município, como a cidade da peste esportiva. E é tudo isso que a gente vai trazer hoje aqui no nosso programa da comunidade. Vamos aí, Abdul Razak Hawash, um dos diretores da TV em Tempo, recebendo o prefeito, conversando com ele, já tendo essa primeira conversa com o prefeito de Barcelos. É importante destacar, obviamente, que é fundamental que os nossos municípios estejam bem economicamente pra que o estado esteja também bem economicamente. Municípios em bom estado de economia significa população bem atendida, com obras no município, com recursos, com saúde, com infraestrutura. Então, os nossos municípios precisam de atendimento, sim, e os prefeitos têm responsabilidade direta nessa gestão, óbvio, né? É pra isso que eles estão lá. Fim de semana também foi marcado pelo encerramento do Art Music. Depois de sete eliminatórias e uma semifinal, Débora Rodrigues ganha a competição e leva pra casa 10 mil reais. Fez uma apresentação, uma performance digna da Broadway, viu? Vou dizer pra vocês. Olha aí, toda a torcida, o Teatro Amazonas aí lotado. A Débora, que, gente, entrou na repescagem e levou o Art Music pra casa. Já imaginou vocês? É por isso que eu digo pra vocês o que é o brilho, o que é o momento da pessoa. No dia que ela se apresentou, os jurados entenderam que a Jéssica Stéphanes estava, tinha sido a melhor naquele dia. Acabaram votando na Jéssica Stéphanes e a Jéssica desistiu. E a Débora, que tirou o segundo lugar, entrou e levou pra casa o Art Music. É destaque que a gente vai trazer pra você. Chega, 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 chega. Chega pra cá. Vem pra cá e fica com a gente, porque o agora dessa segunda-feira já começou. E olha só o que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Até que ponto chega a vaidade de uma pessoa? Até que ponto? O que você é capaz de abrir mão pela vaidade e o que você é capaz de fazer pela vaidade? É capaz de arriscar a própria vida fazendo o procedimento cirúrgico no local que você não conhece o médico, que você não tem certeza quanto à segurança do procedimento. E, infelizmente, foi isso que aconteceu com uma mulher de 46 anos. Ela morreu depois de fazer uma cirurgia plástica na Venezuela. O procedimento foi realizado na quarta-feira na cidade de Porto Ordaz e a família alega que houve negligência médica. Sabe aquela famosa frase, o barato sai caro? Esse barato custou a vida dela. Vamos ver na reportagem. As fotos lembram momentos felizes de Orquídea Catão Pondes, cheia de saúde e vaidade também. Três dias depois da morte dela, a família ainda tenta entender o que aconteceu. Porque a minha mãe era uma mulher saudável, que saiu daqui para fazer algo, para se sentir melhor. Orquídea trabalhava neste laboratório aqui na zona leste da capital como técnica em patologia. No dia 8 deste mês, ela viajou para a cidade de Porto Ordaz, na Venezuela, onde fez uma cirurgia de lipoescultura. Depois do procedimento, ela apresentou coágulos de sangue no pulmão e não resistiu. A morte foi confirmada às 5h15 da tarde da última quarta-feira. O médico que fez a cirurgia é o venezuelano Oscar Hurtado. Ele também operou a paraense de Oneide Leite em setembro do ano passado. Ela morreu depois de ter o pulmão perfurado durante um procedimento estético. Segundo a polícia, há suspeitas de que Oscar não tenha especialização em cirurgia plástica. A gente não vai deixar para lá. Como as outras vítimas fizeram, a gente não vai deixar para lá. A gente vai até o fim para descobrir se está correto mesmo essa causa da morte, entendeu? O número de pessoas que fazem cirurgias fora do país tem aumentado cada vez mais. E o motivo é um só. O valor pago é bem menor. Mas para o Conselho Regional de Medicina, o barato pode custar a vida. Olha, infelizmente, é a 17ª paciente que já morreu em cirurgia eletiva na Venezuela. Nós cansamos de fazer campanha, já divulgamos isso frequentemente. E aí os pacientes vão atrás de preço. Isso custa a vida do paciente. Então, se a Venezuela passa uma crise muito ruim financeiramente, falta coisas básicas, falta alimento, você não pode acreditar que lá tem um hospital com boas condições de trabalho. É impossível ter. A técnica em patologia foi velada nesta funerária da zona leste de Manaus. Olha, gente, é óbvio que todos nós somos vaidosos. Eu sou vaidosa também. E já pensei em fazer lipoaspiração e lipoescultura. A grande questão é que meu marido diz assim, faça dieta, vá malhar direitinho com seriedade que você consegue emagrecer e consegue perder o que te incomoda. Porque todas nós temos alguma coisinha que incomoda a gente. Só que, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Quanto custa o cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde? Quanto custa um procedimento que a gente vai deixar de fazer com o médico que realmente cobra caro porque tem especialidade, tem especialização, investe nos equipamentos que ele tem, investe na equipe e isso sai caro. É impressionante como a gente não quer pagar mão de obra. A gente compra um carro caro, a gente compra um apartamento caro, às vezes a pessoa compra um sapato caro. Mas quando quer pagar o serviço de alguém que teve que estudar, que investiu horas de estudo, que comprou livros, fez várias horas ali com estagiários e com as pessoas que são habilitadas para poder aprender direito a técnica, para aplicar no seu paciente, nessa hora a gente quer economizar. Nessa hora a gente quer economizar. Então, qual é a primeira coisa que o Conselho Regional de Medicina diz? Você quer fazer o procedimento cirúrgico e ter uma indicação de um profissional? Pesquise na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vá lá no site e antes de mais nada veja se ele está inscrito. Isso eu estou falando aqui no Brasil. Agora, obviamente, a Venezuela é conhecida por realizar procedimentos cirúrgicos mais baratos. Agora, analisem a situação da Venezuela. O presidente do Conselho Regional de Medicina resumiu tudo na entrevista que ele deu para o Alisson Mota. Analisem a situação da Venezuela. A Venezuela é um país falido, é um país que não tem materiais de limpeza, é um país que os médicos que estão trabalhando lá estão desesperados, porque eles estão passando necessidade. Por que não são bons profissionais? Não, porque o país não tem recursos para levar o mínimo, o básico lá para dentro. Está uma confusão, uma briga danada e você ainda sai daqui do Brasil, que também é conhecido mundialmente por ser um país que faz procedimentos plásticos, de cirurgia plástica, de excelência, para ir para a Venezuela. Um país falido. Então, é muito importante que, claro, todos tenham vaidade, mas a vaidade tem que ser consciente. A vaidade tem que ser com responsabilidade. Uma mulher de 46 anos, nova, nova, hoje em dia a expectativa de vida deu um boom. Então, a mulher de 46 anos de hoje, de 40 anos de hoje, não é a mesma da época da minha avó, que já estava com um monte de filhos, mal cuidada, sofrida pela vida. Não. Hoje, com a expectativa de vida e com os recursos tecnológicos na área de saúde, nós podemos chegar aos 90, 98 anos tranquilo e com qualidade de vida. Então, nada de arriscar a sua saúde por causa de beleza. Só arrisque a sua vaidade, coloque a sua vaidade nas mãos de quem tem capacitação técnica para ajudar você. Não sou contra a cirurgia plástica, muito pelo contrário, sou a favor da cirurgia plástica, porque ela dá uma melhorada na sua autoestima. Você tem força aí para seguir a vida, né? Mas você tem que fazer isso com muita responsabilidade. Procure um profissional que esteja cadastrado, registrado na sociedade brasileira de cirurgia plástica. Não vai sair daqui do país, não vai sair daqui do Brasil para poder arriscar a sua vida lá. E outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui, rapidamente, antes de chamar a dica do Valdir. Lipoaspiração e lipoescultura, se você não mudar a sua cabeça, se a sua cabeça for uma cabeça de gordinho, se você come demais, você vai ter um resultado legal nos primeiros meses. Depois você volta a engordar. Então, converse com o psicólogo antes, resolva a sua cabeça e aprenda a fazer dieta e a fazer ginástica. Aí sim você recorre à cirurgia plástica. Vamos lá? Vamos seguir o nosso programa da comunidade que tem qualidade de vida aqui também. E a gente vai falar com o Valdir, que o Valdir traz uma dica para você. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta para falar dos resultados do hipermemo. É hora de ver a Dona Maria Vitória. Dona Maria Vitória, o que a senhora sentia antes de conhecer, antes de tomar o hipermemo? O que a senhora sentia? Eu sentia muitas dores na nuca, muitas dores nos joelhos, muitas dores nas mãos que não abriam. As mãos eram duras, muitas câimbras, muitas dores nos ossos dos ombros. Eu vivia uma vida mesmo só em cima da cama. E depois que eu tomei o hipermemo, tudo isso acabou. Eu não estou sentindo mais nada, 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 graças a Deus e ao hipermemo. É o mesmo que você está sentindo? É hora de comprar o hipermeno. Hipermeno não é remédio, não está à venda em farmácias. A nossa loja, aqui em Manaus, fica na Floriano Peixoto, número 215. Fica pertinho do Rodway. Fica ali no centro de Manaus. Nós não vendemos em farmácia. E vendemos sim pelo telefone. Você pode ligar agora, fazer o pedido e recebe em sua casa. 99430-4646. 99430-4646. Hipermeno não é remédio, não está à venda em farmácias. Obrigada, Valdir. Muito obrigada pela dica de saúde que você traz para a gente. Olha só, gente, vamos lá. Depois de sete eliminatórias e uma semifinal, o Art Music chegou ao fim, nesse fim de semana. Tantos fins, né? Três competidores concorreram. R$ 17 mil. Essa foi a premiação total dos três lugares. E o primeiro lugar foi para a Débora Rodrigues. Ela levou para casa R$ 10 mil, numa apresentação espetacular. Quem traz aí toda essa reportagem, conta para a gente a história. Foi o repórter que acompanhou todo o Art Music no sábado, o Gisélio Paiva. Vamos ver. O lugar escolhido para a grande final foi o berço da arte, o Teatro Amazonas. A plateia estava agitada, na expectativa pela apresentação dos três finalistas do Art Music. E tinha torcida para todo mundo. A torcida aqui também é para a Mara? Sim, com certeza. Para a Mara, ela vai ganhar, em nome de Jesus. São Paulo também está com Mara Lima, hein? Vai ganhar o Rodrigo. Essa garota aí, ó, tem a Bruna Rodrigues, é a Bruna de Manaus. Até os que não foram classificados nas eliminatórias foram prestigiar os finalistas. Ver a grandiosidade de tudo isso, isso é muito gratificante. A gente vê novos talentos sendo apresentados à sociedade manauara e, quem sabe, para o mundo, na verdade. Então a gente fica muito feliz em participar de um projeto desse. E a gente quer ajudar, a promover, a divulgar. Enfim, fazendo parte disso aí é muito importante, muito legal. No palco do Teatro Amazonas, Mara Lima, Rodrigo Leonsini e Débora Rodrigues eram as estrelas. Cada um interpretou duas músicas, sendo uma em português e outra em inglês. Os três artistas conquistaram os presentes, mas só um deles iria levar 10 mil reais em dinheiro e o troféu de campeão do Art Music. Foram quase três meses de programa. Mais de mil pessoas se inscreveram e 42 foram selecionadas, mas apenas três chegaram na grande final. Chegou o momento mais importante porque a apresentadora, Camila Jennifer, vai divulgar o nome do campeão ou da campeã do Art Music 2017. Débora Rodrigues, a amazonense que sonhava em cantar no Teatro Amazonas, fez melhor. Encantou. E olha que ela tinha sido desclassificada na fase eliminatória, mas voltou depois que uma candidata desistiu. Agradeço muito a Deus porque, no momento, como eu falei, no momento que eu já não estava, está acontecendo tudo aquilo na eliminatória e eu estar aqui como campeã é uma coisa incrível porque Deus escreve certo por linhas tortas, como falam. Deus é muito fiel e eu só tenho a agradecer a Ele e a minha família que me apoia sempre, todos os dias, meus amigos que estavam aqui. Nossa, muito obrigada mesmo. Mara Lima ficou com o segundo lugar e faturou 5 mil reais. Rodrigo levou o prêmio de 2 mil reais pelo terceiro lugar. Para os jurados, Débora não só cantou bem, como teve presença de palco. Olha, a performance no final da Débora, ela arrebentou, ela conseguiu misturar o teatro com a música, foi perfeita na afinação, envolveu todo mundo, sabe, conseguiu chamar para si o espetáculo que ela fez. O Art Music terminou em festa e, claro, Zezinho Corrêa bateu forte o tambor no Teatro Amazonas. O programa superou as expectativas e a apresentadora Camila Jennifer mandou o recado. Em 2018 tem mais. Foram sábados muito intensos e nós, tanto eu como apresentadora, como na direção do programa, do concurso, estou muito feliz com o resultado porque tivemos grandes talentos sendo mostrados para a nossa população e essa grande final, mais do que merecido, Mara Lima, Débora e Rodrigo, foi um grande show. É, e para tudo isso acontecer, muita gente trabalhou por trás das câmeras. A gente conseguiu reunir uma equipe muito boa, muito profissional e é um trabalho muito cansativo, mas é extremamente prazeroso poder levar para casa um programa de qualidade, como a gente fez. Então, assim, a gente tem que agradecer a todos os profissionais da emissora que estavam envolvidos e, assim, todo mundo se dedicou e conseguiu realmente levar para quem estava em casa um programa de qualidade. Valeu, rapaziada! E principalmente aos artistas. Vocês foram arte, foram música, foram arte e music. Parabéns a toda a equipe, nesse momento eu preciso puxar braço, é pra mim a sardinha, né? Parabéns a toda a equipe da TV, os cinegrafistas, o seu Carlinhos que está aqui, o nosso Cris Loureiro, que eu chamo de Cris carinhosamente, o nosso ursinho carinhoso, todo mundo que estava lá, os repórteres, o Bruninho que estava lá e o Juscelio que fez a cobertura. Quem era o cinegrafista que estava com o Juscelio Paiva? Quem era o cinegrafista que estava com o Juscelio? Era o Dani, né? O Daniel que estava lá, todo mundo que estava nos bastidores, a Karina que fez a produção, a Nilza também. Ou seja, toda a nossa equipe que fez com que vocês que estão em casa sentissem a emoção de estar no arte e music, mesmo sem estar lá no Teatro Amazonas. Obviamente que o teatro traz esse glamour, traz essa sensação, essa nostalgia, traz essa emoção, porque é um teatro que é conhecido no mundo inteiro, né? Olha só essa imagem, imagem aérea que a gente traz aí por meio de drone, você está acompanhando, que foi quando o programa começou. Olha só, gente, a imagem que foi usada na abertura do programa no sábado e o Cris Loureiro, que acompanhou tudo isso, fez toda essa transmissão, dirigiu os cinegrafistas e fez com que tudo isso acontecesse juntamente, claro, com a nossa equipe de mão de obra, que foi a Nilza, a Karina, os nossos repórteres, Bruninho, Juscelio, Carlinhos estava lá, Dani, Gato Júnior, Vi Gato Júnior lá também. Quer dizer, é um pessoal que o baixinho, o nosso Andersonzinho Tavares, o pessoal da técnica, o Bruno da técnica, que é fundamental, que é quem viabiliza as imagens também. Então, quer dizer, gente, ninguém trabalha com TV sem ser apaixonado por aquilo que faz, né? Ninguém trabalha com TV sem ser apaixonado por aquilo que faz. O Luan, que também fez a maquiagem das meninas e de todo mundo. Então, todos que estavam ali ajudando na transmissão do Art Music, fazendo com que o Art Music acontecesse, são apaixonados pelo que fazem, né? Então, merecem todos os aplausos que Ricardinho, que Ricardinho estiver nessa mesa. Todos os aplausos que Ricardinho estiver nessa mesa de áudio. Coloca aqui. Exclusivamente aplauso. Aplauso para toda essa equipe e eu também consegui bater palma para vocês. Parabéns. E, óbvio, parabéns também à Camila Jennifer, junto com a equipe dela, que idealizou esse programa e que a gente adorou. A banda que acompanhou todas as eliminatórias, que a Camila escolheu aí com todo mundo afinado, integrado e que ensaiou com todos os cantores que participaram do Art Music. Parabéns à banda. Parabéns a todos vocês, né? Então, fazer um programa de música ao vivo não é fácil. integrar todos os cantores, trabalhar os humores, trabalhar os talentos, para que todos deem certo no dia das eliminatórias. Foram sete eliminatórias, uma semifinal e a final, que foi no sábado agora. Então, assim, todo mundo fez muito bonito. Todo mundo fez muito bonito. E ver essas nossas vozes fazendo essa beleza toda lá no primeiro no Café Teatro, que foi na Sete de Setembro, e depois no nosso Teatro Amazonas, foi de um orgulho enorme. Foi de um orgulho imenso. Parabéns à Camila, que eu chamo de Cam. Parabéns à Cam, que deu essa ideia e idealizou esse programa, juntamente com a minha Aziz, né? Que também é super parceiro lá do Parque 10 Mall. Então, assim, parabéns a todos. Foi um espetáculo esse programa, viu? Foi um espetáculo. Vamos lá, você que tem do outro lado. Daqui a pouco a gente vai trazer para você a denúncia da comunidade. Moradores pedem a reforma de uma ponte. Essa ponte aí, olha, dá acesso a quatro escolas. E os estudantes, além de ter que estudar, têm que fazer, olha aí, acrobacia para poder chegar até a escola. É já, já, daqui a pouco, depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho